Tô falando de posição, Lusquão! Vai, cara, aí, hein? Cuidado! Oh, Tato! Pega o Sejuani! Relaxa com o remoto, tá morto, não vai arrasar mais! Faz cara feia não, Tai! Inversibilidade no meu pau! Transcrição e Legendas por Querida E no primeiro jogo, entre Flamengo e CNB, o BRTT tava jogando de Tristana de Angol E aproveitou que era a sua primeira vez pra dar um gank daqueles Aqui não pode ser pego, olha agora a chegada do BRTT! Valeu, falou! E na luta pelo dragão, o Bruxer mostrou que o app pode até ter saído da CNB Mas o espírito maligno do teleporte ainda continua por lá E de novo no midi, começaram a fazer um gank daqueles Eram a rolar guados, se o BRTT não estaria na verdade Gravando uma aula de primeiros socorros pra colocar na PlayerLink Uma sequência enorme de controle de grupo, mas a gente continua indo pra cima Tem a sequência de dano por agora, fica mais um abate! Oh, cara, de novo! Depois, o Carlos, do Coreia, tinha ficado tão forte Que ele já tava lutando só pra assustar A CNB agora tenta se segurar, mas a missão praticamente impossível No fim, o Flamengo invadiu a base da CNB e abriu 1 a 0 O Neto tá exposto e tá lá! O Flamengo fecha 1 a 0 na série! Para o jogo 2, a CNB colocou o Thunstall Só que aí ele não pegou o Sérgio Ami e o Tichinha até bugou Novamente o Trundle, vamos ver se fica na cela pro Turntle, né? Trocou o Yamp que tal de Tanto... de Trundle Em seguida, foi a vez da CNB ter os problemas Na hora do troca-troca Troca aí, Tanto Tô trocando Peraí, guys, eu já troco Troca aí, troca aí, tem que trocar agora Na screen não, menino Calma aí, caralho Só eu tinha trocado com o Bruce Dentro de partida, o pai não tava com o Smite muito em dia E aí, olha no que deu Já é o momento do CNB, Notsu A CNB entrando, o bônus vermelho fica nas mãos do Tanto E isso é muito bom pra CNB Nível 2 primeiro, faixa é gasto Toda a equipe da CNB agora Vai observando essa jogada E tá lá É forrrse Blunt E a CNB sai à frente E rouba o bônus E arma a jogada Já o aroguejo Caiu em um buraco dimensional E acabou misteriosamente Desaparecendo O Eza chega lá de longe E o BRTT Estava a apenas um abate Da sua kill de número mil E foi na rota do topo Onde aconteceu esse momento histórico Que promete mudar o rumo Do League of Legends brasileiro A CNB busca o dive Belo de mente O belíssimo combo De um terceiro da sequência Pode ser eliminado Neutralizado E também morre no plano de sul E com isso o BRTT consegue A sua biléssima eliminação na carreira No Dragão O Flamengo conseguiu Outro grande feito Porque com dois Smites Eles ainda assim conseguiram Perder o Dragão Pra Morgana do Rakim Vamos acompanhar então agora Como é que vai ficar Essa tentativa E tá lá Como a Riot está falindo Tiveram que hospedar o jogo No servidor da Lan House Ali na esquina E por isso A última luta do jogo Acabou sendo assim Primeiro bate é confirmado E no covil agora O barão é confirmado Pela CNB E vai começar a cair de piscina Vai caindo Um após o outro A CNB avançando Última do Hextech Pra segurar o RTT Double O que o Ionio É se aproximando CNB agora Com o Nexus exposto A seu favor E eles vêm pra Empatar a série E continuar a pressão No intervalo Vimos que o BRTT Conseguiu convencer o Tichinha A fazer parte Da igreja universal Do reino do Só que nosso comentarista Parecia estar Um pouco fora de forma Aí o pai Tava meio tarado no dia E acabou não resistindo Ao traseiro do Tichinha Eu vou comer tudo Um pouco não E pra fechar O Teta ainda mostrou Que pra quem carrega O Flamengo nas costas Levantar 50 a cada lado É fechinha No jogo 3 O Coreia lembrou Que não tinha dado janta pra ele E em protesto Ele conseguiu morrer duas vezes Em menos de 30 segundos Vai tentar investir Na relâmpago pra longe Belíssimo Pilar Que da aproximação Não tem mais Flash na jogada E é First Blood garantido CNB E aí o robô Vai ficar no seguro Da sua torre Volta o teleporte Vai ser gancado Olha só Que situação O Jisoo Que vai tirar a leca pra longe Vai tentar se distanciar Mas a situação é complicada Mas na sequência Prometeram pra ele Um pastel de cana Com caldo de flango E aí Ele fez isso aí E aí ele tá longe Do Mega Nava Mas ele vai ganhando um pouco Mais de tempo Entrada do Jisoo E aí Azedo E depois o BRTT mostrou Que o Smite Pode até não estar calibrado Mas as mecânicas de ADC Continuam em dia Todo mundo junto Tem Double Kill Na jogada O RTT consegue o dele O Takah Dos que vai chegando O Protetor Bate Acabaram conseguindo Agora a Swing É mais um do RTT Ele ainda continua Na linha de frente Double Kill Triple Quadra Kill E tá vindo mais um Aqui consegue o Flash Vai pra longe O Flamengo Consegue Rechaçar A CNB E no final A CNB esqueceu Que pra ganhar Não pode perder antes E com isso A partida terminou Azim Tentativa de entrada Que cronômetro Que zônia do Shrimp Ganhou um pouco mais de tempo Tentativa de entrada Todo mundo pra cima dele Mas a devolução de dano é gigantesca Ele é eliminado Mas ele tem causado bastante dano Tem a sua passiva sendo ativada Olha o Jisoo Invadindo Eliminação Que vai acontecer Eliminado Tanto O Protetor Vai na sequência O BRTT Tá na base O Flamengo Vem rumo à vitória Uma torre de Nexo Já caiu A segunda também pode vir na sequência O duelo no contra um na base Tá tentando acabar Pra tentar segurar O Nexo Tá exposto O Bad tenta brilhar agora Chega do Jisoo E tá lá O BRTT E o Flamengo Garantem a vitória Rubro Negra Na série seguinte A IDM Entretou a Kabum E começamos com Fizz Que morreu E pediu o remake Só pra morrer de novo Voltamos agora Reparem que Não é estranho Não é replay O lance aconteceu Burrice No top Lá estava a Thalia Se trancando Com sua própria ult Olha só Uma aproximação Se tenta lhe dar o flamengo O teammate agora da Thalia Mas foi pega no meio do caminho O damage até ficou trancado Mas acaba sendo eliminado E aos 17 minutos A loja de periféricos Não perdoava a IDM E partia pra luta Tenta agora ainda ficar na luta Estoura o seu teammate Mais uma eliminação Também em cima da Fiora Vai caindo Um após o outro Da IDM O teammate da Camille O Kabu já utilizou agora também Vem seu cronômetro Vai pro Ace Vai pro Ace Ace Kabu No mid O N O Pou os jogadores de aço Que seguem a lógica Que se alguém levantou Tem que ultar Cai até dois da rota inferior Vai Cai até dois também da rota do meio Me ajuda Me ajuda Por fim Sem dificuldades A Kabu venceu a primeira E abriu 1 a 0 E a Kabu Abriu 1 a 0 na série E no áudio após o jogo O titã lembrou Dos tempos de escola Na aula de física Quando o professor Enchia a lousa de fórmula Aí ele ia lá E falava Que que é isso aí Não tô entendendo nada não No intervalo O reger Farpou o Thumbstall E ainda aproveitou Pra dar aula de biologia Acho que desde que eu comecei A jogar o CBLOW O jungle que eu tenho Mais facilidade de jogar Contra o Turtle Ele é o que eu chamo De um jungler herbívoro No jogo 2 Começamos com o titã Tentando matar o EZ De dar risada Esse menino não teria Muito espaço Apressionar titã Mas na sequência O menino do Hexa Ficou putaço E teve sua vingança Exaustão em cima do carioca O carioca ainda tenta A aproximação Lentidão contra o titã Tenta desviar Guarda o Vida das Sombras Deu o passinho pro lado O Kabu ainda tenta Se repulsionar Pode sofrer o tordoamento Olha o dano Que o menino titã Tá virando É gigantesco Vai tentar o double kill Grita muito Levanta agora também Enquanto isso O Saks e o carioca Extremamente machucados Olha o dano do tiro Mais uma vez Mas não garante eliminação No top O Ranger Fez o tutorial De como um jogador Profissional Deve dar um gank Aí o Fitts Tinha ficado com inveja Do PP Do Bruxelles E deu uma telepada também Reporte por trás Tá chegando o titã também Ele ainda pode jogar Armadilha Dito e feito O time ainda sejou Ele causa lentidão Acaba de certa forma Zoniando No fim A loja da informática Conseguiu vencer a segunda E garantiu os 3 pontos O Nexus tá exposto E a Kabu vai fechar a série 2 a 0 E garantir mais 3 pontos Do CBLOL Após o jogo O titã Explicou o real motivo Pela build dele Estar meio confusa Que build é aquela do Jim? Não, eu tava tentando Fazer a build secreta Juro por Deus Eu comprei Aí é antiga Aí eu olhei Falei Que build que eu tô fazendo Esse foi mais um CBLOLOIDO DA ZOEIRA Falou pros Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Tem o Quilumbras Que o destaque do Flamengo Era pra ser o BRTT Mas alguém foi lá E roubou Transcrição e Legendas por Querida Criança